Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Filipe X Gameplay, estamos de volta no GTA V E hoje vamos estar trabalhando com esse Fiesta aqui, eu acho que é um Fiesta Traz isso, é um Fiesta da CPAM, CPAM 02 E hoje a gente vai estar trabalhando com ele Ali tem um bosão, a gente estava em operação aqui E agora recebemos uma ocorrência ali, que a gente está indo responder Olha o bosão aí, o Wagner Vou estar checando aqui a rio ali que está saindo pra gente Outro, o gif ali foi convertido pelo Wagner também Wagner CM Chegando aqui na frente Está fuso ali Um carro parado Vai ser um acidente de trânsito Vamos encostar a viatura na onde? Vamos encostar de novo Vamos encostar aqui no meio de cimento Vamos ver se os caras tem alguma coisa pra falar O carro é aqui, nós já vimos Vamos ver se eles tem alguma coisa pra falar ou não Aparentemente não Deixa eu estar checando o carro ali Ah, tem um cara ali dentro Vamos ver se ele sai do carro Deixa eu tirar ele aqui Opa, oi derrubado Derrubado, derrubado Derrubado, derrubado Jesus Já era, já era, já era Qual o motivo? Nossa, velho, ele viu um tiro que quase fui pra vala Cadê a arma? Olha a arma aqui, ó Deixa eu pegar essa arma Vou chamar aqui um... Que é melhor Ah, não tem mais o script, velho Atenção em todas as unidades Cidadãos reportam um assalto E... Atenção em todas as unidades Vamos lá Vamos lá Olha que pertinho Ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui já Já se paredeu Ah, essas carreras aqui, ó Não adianta, já vou daqui Dispatch calling unit 1, Lincoln 18, citizens report, solicitation in Chamberlain Hill. Opa, parece que tem um taxi ai, percebi que isso é um taxi, passou ali onde a gente estava. Vamos lá, vamos lá. O que? O que? O que? O que? A gente vai ver aqui no Alistair Pouneiro, ali o taxi, cê vê? Pai o aqui, no Alistair Pouneiro, ali o taxi, depois ele vai estar aqui, e está batando um vídeo, com um banquete. Vamos lá, então. Do seu que somente velocidade real. Vamos ver como esse carro será roubado. Não é. Vamos lá, vamos ver o ciclo. Vamos ver o fogo. Vamos ver o fogo. Vamos ver o fogo. É uma coisa legal. Vamos ver que vamos encasar esse fogo. Vamos ver o fogo. É que vai ser. completamente louco ali quem está ali atrás nossa está todo louco não não a cabeça está ficando ali não estou não estou perdendo visual está do lado mesmo olha está nós mas ? é é est é é é foi reto? tá soo reto e aí 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 o e aí o e aí e aí o e aí Ele é com um piscas, que fica da hora Ele é feitejado que já foi naquela viatura Tem um comandinho aqui, pra você tá mexendo Pode mudar, se ele sabe, pode tá mudando a luz da... Da hora Deixa assim mesmo Não tá voltando ainda o patrulhamento Ó pessoal, acabou de cair uma ocorrência aqui De um roubo ou um ônibus também Perseguição em alta velocidade Vamos ver se a gente encosta lá dentro Não sei se eu vou ver se eu chegar lá Você tá começando a matemata? Eu faço o que a gente vai ter tido Eu acho que não vai dar tempo, né? Eu acho que não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo Deu imposto Deu imposto Mas eu não sei se eu vou tentar essa meita total A gente só tentando Vou tentar Fazer deservos que vo movedi Talvez não vai dar tempo O que é isso aqui? A gente ainda é a rua Agora é, opa, pegado Pegado Menos mal, vim patrulhar aqui para essa área aqui Passar lá perto do batalhão da rota A rota com o LS é melhor Nem todas ainda que eu tenho Estão com o LS Estou passando direto Mas eu venho melhor com o LS Essa daqui está chique Estou passando direto A consequência é meio estranha, se ela se crache Copy that, dispatch Animals on to loose Vim acompanhando Tentando mudar os espanhóis Mais diferenciada O batalhão já está ali, dá para a gente visualizá-lo. Nossa, ele está passando nessa rua, o batalhão ali. Vamos passar lá nele. O batalhão já está ali, dá para a gente visualizá-lo, dá para a gente visualizá-lo, dá para a gente visualizá-lo. Proibida para a minha nota é, mas vamos passar aqui para dar uma recheca, deixa eu tirar a marcação do mapa ali. Vamos entrar ali no batalhão, mostrar para vocês. Olha, certinho aqui. Tem uns policiais da rota aqui. Cadê? Cadê? É aqui, tira. Você está morto! Já era, já tirou. Nossa! Calma! 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 Já era, já era, já era. Olha o cara da rota vive, já vim meter o tiro. O que é isso? Polícia da rota ali ó. Já saiu dali. E veio para o combate. Vamos ver se tem viatura. Tem umas viaturas ali dentro. A gente é curiosidade de saber como é por dentro. Ele não joga, né? Claro que no level não é assim. Está bem da hora. Os detalhes mesmo mais chique ficam aqui dentro. Aqui fora. Olha que ficou certinho. A longa vai fazer um vídeo saindo daqui. Vamos começar a passar a longa. O que que é rio é esse? Aqui em cima. É, vamos lá. O que é que está lá? Vai estar no teste de primeira coisa amanhã. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos lá. vamos ver aqui na frente olha o carro está em movimento eu acho que é esse primeiro ali esperar o semáforo abrir o outro vai... deixa eu desligar desligar aqui eu já tenho que tentar encostar lá vixi é B.O. no carro vou dar uma pôr para ele aqui deu no carro nada, olha o carro andando jogou o capô aberto chique bom, a principio ele encostou aqui de boa estou sem o... o radinho aqui para mim vou pedir a identificação dele vou checar o nome dele aqui, olha o nome do cara não vai dar tempo não não vai dar tempo não desligou a licença está válida vamos perguntar aqui sobre bebida acho que aqui vai ser mais que a gente tem uma penalidade para ele vamos rebocar o veículo e aplicar uma multa aí nele uma multa alta e ele está com um veículo aí embriagado a multa aqui com nós vai ser cara não sei se valor vamos fazer a multa aqui agora ia só rebocar o carro mas não vou dar uma multa aí para ele aprender né você disse 10 minutos atrás 40 minutos atrás você pegou a bicicleta? eu disse para as ruas de trás nossa, passou um carro velho aqui mano, f*** esse trabalho só eu sei que... os carros do senhor já sabem que vai ser reblocado olha ele totalmente alcoolizado vamos prender ele vamos prender ele dele ganze cartão como ele tem Мы o que temos que levantar ele Não adianta ele ficar atrapalhado em Delpero O parceiro ali, cara O parceiro ele tá E aí eu também Bom, enquanto ele fica aí Atenção à unidades 1015, suspeito em custo Código 4 A viatura já tá ali, que veio buscar Já chegou o outro aqui A polícia é bugada Qualquer unidade na área de Vespucci Cidadãos reportam um incidente A&E em Delpero Não sei o que é esse sentido Pode ser atrapalhado Pode ser atrapalhado Não sabemos, vamos checar Vai lá Nossa velho Último bombeiro aqui Vou ver Eu vou explodir o espírito Eu vou explodir o espírito Eu vou explodir o espírito Eu vou matei a mulher Eu vou começar a falar algumas coisas Eu acho que não vai falar nada Olha só, capotou o caminhão O que é isso? Eu vou ver a parede onde tá todo mundo bem Apure-se, cabrón Eu vou... Tomar uma ambulância E o restante aí O que é que vive? Eu vou fazer A gente só vai... Recomando Nós temos um report De uma atividade criminal A hold-up Nessa canela Eu vou mostrar aquela Olha a marcação Vamos lá ver Aqui, olha Não sei se é... É um vulgo na loja aí Completely insane! Opa! Tiro! Tiro lá dentro! Opa! Opa! Jogo alguma coisa ali ó! Tá até piscando, vamos ver o que que é, peraí! Acho que é a arma... Que é de joelho, é de joelho, é de joelho! Levou vários tiros e um morreu! Atenção a todas as unidades! Nós temos um assalto a um civilista e esse canal do Gucci! Acho que o dono da loja não foi ferido! Ó! Ninguém feriu! Aqui não tem ninguém ferido! Fortinho, achei que ele tinha matado alguém porque eu ouvi um disparo engalamento! Assistência requerida para um suspeito colocado em arresto no canal do Gucci! Copy that dispatch! Roger! Tá vindo ali ó! Dispatch calling unit 1 Adam 12! Veio tanto de marca de sangue e o cara não morreu velho! Uou! Acabei com o ladrão de tiro achando que eu ia matar ele e não morreu! Vem tio vem 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 vem! Demora! Essa esquina velho tem que começar a arrumar essa esquina! Tá feita! Atenção a todas as unidades! 1 Adam 12! Não está respondendo! Possibly wounded! Todas as unidades respondem! Code 99! Emergência! Dispatch Ocean 1 aqui! Podemos pegar isso se ninguém mais quiser! Certo! A nóminha! A senhora vai... A gente vai matar que uma manta! Caramba! Agora é que a gente fez com... Caramba! Agora é quem fez tudo isso aqui? A.k. A!a! Certo! A!a! Certo! A.A! Porra! Manda esse cara parar aqui. O Puli, moçulho dele está pilotando. Ele está pilotando. Ele está pilotando. Ele está pilotando. Toma bola. Nossa! Vai, vai, vai. Está muito atualizado. Nossa! Vamos fazer ele. Não, não. Eu ia matar você. Ele estava pesquisando. Não, não vai. Um dia onde está. Eu não sei como ele tirou. Ele está pilotando o... Não, cara que eu poderia estar... 10-4 Adelina, questão de serviço, não me engano Continuando pra tudo aqui, agora é a última ocorrência aí A gente tá finalizando o plantão Disturbance, in Chamberlain Hills Deixa eu ver isso aqui, não sei Suspect last seen, in San Andreas Não posso estar lá, não sei o que não Não posso estar lá, uma ocorrência é diferente, sempre bom A gente já não sabe o que vem com uma colada real A primeira pessoa, por dentro ele não tá 100% detalhadinho, mas tá da hora Por fora ele tá chique Tô piscando assim as luzes, ó Fica mais da hora aí Olha o punk, velho É aqui, ó Parou, 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 parou 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 Mas, deixa eu... Vou trocar com o taser, ali mandou apertar... O que será que está acontecendo, hein? Estou ouvindo o som de música, tá? Vamos prender ele aqui. E ele veio pra cima da gente, né? Vamos chamar a criatura. Opa! E essa daí, que essa daqui é meio estranha, hein? Parece que eu fui primeiro, né? Vamos entrar na porta de trás, vamos ver ele, ó. Ele está aqui nessa roda de cima. Já estamos encontrando ele. Ele está louco, garoto. Opa! Eu acho que o indivíduo aqui é procurado Aí, caiu Parou, parou, parou De boa De boa Deitou Suave Sorte que não levou meu tiro Vou deixar aqui Pai, vem Não vem, vem Não vem, vem A gente vai ter que fazer o cara entrar Beleza, vamos levar ele ali no DP Ah, tem uma aqui bem pertinha Ele está finalizando o patrulhamento Piscando as duas, tem que mudar ele Quando ele vai lá, deixa ele preso Ele está finalizando o patrulhamento É aqui Acho que é aqui É aqui mesmo É, vamos ver Unido 1, Lincoln 18 Nós temos uma alerta de tráfego para um ataque em um veículo motor Eu não sei o que era, mas apertei o 1 Ah, aqui é para nós acompanhar ele até o... A cela, o 2 e a gente podia pular Ali tem nosso cão Que eu não sei usar como fazer para pegar o cachorro E trabalhar de canil Onde é que ele está? Beleza, já deixei o cara aqui Deixa eu fechar a cela Beleza Se não for sozinho, então eu vou deixar o cara aqui Aqui está aqui Aqui está aqui Se inscreva no canal Isso aí Valeu, falou Fui Charlie 4, roger isso Estamos na área Tchau Tchau